O resultado do atleta UC modalidade taekwondo recolhe a medalha Osan Metano Mutin e a SIGEMS TINANGIDANE Embaixador Timor-Leste e Filipina José Gaspar Piedade oferece jantar-hamutu com o atleta Timor-Oansira inclui estudante Timor-Oansira Balong nebe-halau-sira-ne-estudo-ia-Filipina Ceremonia jantar-fraternização-ne anessando-gesto-agradecimento com o atleta Timor-Oansira-ne-participação-ia-SIGEMS Também a presença contingente Timor-Leste e-SIGEMS consegue atrair-nos comidade filipina-balong-ne-atenção Contingente Timor-Leste e-NNB que mais participa e a SIGEMS 2019 e a Manila, Filipinas e tenha counterparts filipinos e-SIGEMS mas que contente de ter peves com a presença contingente Timor-Leste e-NNB vai ser maior participação-ia-Ivente BOT evento internacional-e-NNB Barrao importantíssimo Lio e tenha participação-ia-ASEAN Games-e-NNB mas felizmente felizmente Ita consegue-a-dune e terá-tune medalha e terá-tune para o país nação não orgulho para o país agora para o país é preciso que Ita tem que progredir a dia e terá-tune atleta para depois competir em eventos internacionais e no futuro participação-ia-Ivente BOT para o país 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 e-SIGEMS e-SIGEMS inclui Comité Olimpique Nasional Timor-Leste Jimmy Fernandes Clementino Maya GMN E-SIGEMS